Carreira musical, dicas e aula é o que você vai aprender e ouvir aqui nesse vídeo de hoje. Vem comigo! Olá, meu nome é Thiaguinho Silva, sou baterista profissional e hoje vamos estar abordando um assunto super legal, super interessante que é sobre carreira musical, aulas e algumas dicas também. Os pontos positivos e os pontos negativos, certo? Desde já quero agradecer aos participantes que me mandaram algumas sugestões no direct, inclusive três perguntas foram bem parecidas, que foram sobre carreira musical, como você dá aulas e como você trabalhar com algumas pessoas, certo? Com alguns cantores, algumas bandas, etc. Bom, primeira coisa, carreira musical é bem diferente de trabalho, tá? Por que isso? Vou dar um exemplo bem claro, se você é um batera ou músico, qualquer músico que toque outro instrumento a não ser bateria também, Ah, e você presta um serviço para um cantor, para uma banda, para um estúdio e se você está fazendo um trabalho, certo? Ah, então tem muitas pessoas que às vezes confundem muito, falam, ah, eu estou fazendo minha carreira musical. Não, se você não está fazendo carreira musical, você está trabalhando, você está prestando um serviço para um determinado artista, uma empresa, é diferente. Quando você fala que você está construindo uma carreira musical, é diferente. O que é carreira musical? É quando você trabalha em prol daquilo que você almeja, daquilo que você busca. Por exemplo, se você é um batera que está postando vídeos na internet, que está dando aulas, que está, por exemplo, subindo músicas para as plataformas digitais, isso é sua carreira, né? Você está colocando o seu nome em alto e você está colocando os seus trabalhos ali para as pessoas verem. Ah, então como que eu posso fazer isso, Chaguinho? Como eu falei agora há pouco, colocando vídeo na internet, um vídeo bacana, de qualidade, com áudio legal, com a imagem legal. Por mais que você tenha um aparelho básico, mas tente fazer coisas que chamem a atenção do público, para o seu público. É muito importante você fazer esse tipo de conteúdo de material, porque as pessoas vão conhecer você pelo seu trabalho, tá joia? Isso é a carreira musical. É você fazer coisas que você acredita e que você não precisa depender apenas das outras pessoas. Você consegue fazer coisas sem você ter aquela pressa de entregar o trabalho no dia X, na hora X, né? De ter que ficar prestando contas a outras pessoas, a terceiros. Então, isso você faz a sua carreira, né? Então, por exemplo, se você puder postar uma vez ou duas vezes na semana um vídeo no YouTube, no Instagram, isso é legal, fazendo um cover, e abrindo um parênteses, procurem fazer cover que tenham uma identidade musical, né? Que você tenha essa identidade musical. Também é importante frisar aqui, quando vocês forem fazer vídeos, que vocês façam com a cara de vocês, né? Coloque o arranjo de vocês, é claro que respeitando toda a estrutura musical, né? O groove A, o groove B, o pré-refrão, o refrão, a ponte, o chorus, enfim, seja o que for. Toda a estrutura musical você tem que entender o que você está tocando. Para que não venha ficar aquela coisa totalmente bagunçada, né? Então, é importante, porque você está lidando com sua carreira, tá bom? Por mais que você toque uma música que todo mundo toque, mas tente tocar algo diferente, tente colocar um pouco da sua identidade, daquilo que você está fazendo. Para isso acontecer, aí vai uma dica. É importante você estudar o seu instrumento. Se você é batera, procure estudar os rudimentos, os grooves, as frases, né? Você fazer com que essa música tenha dinâmica. Isso é muito importante. Tocar dentro do tempo, né? Dentro do clique, que é muito importante. E com isso você vai aplicando coisas que você estuda, tá bom? Isso é muito legal, isso é muito importante mesmo. Isso vai dar um up muito grande nas suas visualizações e tudo mais, tá bom? Uma outra dica, galera. Quando vocês forem fazer vídeos, procurem fazer vídeos que tenham conteúdos bacanas, que sejam músicas conhecidas. Por quê? Isso vai te dar mais engajamento. Isso vai te dar mais visualizações. E com isso você vai ter várias surpresas legais, né? Como já aconteceu algumas comigo. E de pessoas que eu sempre admirei musicalmente. E a pessoa mandar mensagem pra mim, ou curtir um vídeo meu. E, poxa, eu ficar super feliz com aquilo, né? E quer dizer, foi um dos meus objetivos, mas... É... Eu consegui, né? E com isso eu consegui vários trabalhos bacanas. Gravações também, inclusive. É... Tive aproximações de algumas pessoas por causa disso, como eu tenho até hoje. Então, isso é muito legal. Agora, a segunda parte do vídeo, galera, é a seguinte. Sobre os pontos positivos e os pontos negativos, certo? Ah, vamos lá. O ponto positivo de você fazer um trabalho, ou de você fazer a gestão da sua carreira, é sobre o seu compromisso, tá? Compromisso com você mesmo, compromisso com o artista, compromisso com a empresa, com o escritório que você está trabalhando. Isso é muito importante. A responsabilidade, tá? De chegar no horário, de tirar as músicas, tá bom? De ter o seu equipamento sempre em dia. Por mais que seja simples, mas mantenha o seu equipamento sempre em dia. Se você é batera, mantenha a batera com as peles super legais, afinada sua batera, baquetas boas, fone legal, pratos legais. Procure fazer isso, porque com isso, você vai estar mostrando que você é um profissional de alta qualidade. E as pessoas vão observar isso em você. E com isso, vai chamar a atenção das outras pessoas. Poxa, que legal, aquele batera tem um cuidado com o equipamento. Porque o som de batera, a batera dele é simples, mas o som da batera é afinado, cara. É legal. O equipamento dele é simples, cara, mas é muito bonito. Então, isso vai chamar muita atenção, tá joia? Então, isso é muito importante. Se você é guitarrista, a mesma coisa. Mantenha sua guitarra em dia, seu contrabaixo em dia. Se você é percurso, mantenha sua percurso em dia. Se você é tecladista, mantenha o seu teclado em dia, né? Os seus cabos e tudo mais. As pessoas venham perceber um profissionalismo. E com isso, vai abrir muitas portas pra você. Você pode ter certeza disso, tá bom? Pontos negativos sobre isso. Se você é um cara que é relaxado, se você é um cara que não tira as músicas, se você é um cara que tem problemas de relacionamento com as pessoas, se você é um cara que não tá nem aí pro seu equipamento, e não tá nem aí pro trabalho que você tá fazendo, infelizmente, meu amigo, qual a coisa que eu tenho que falar pra você, música literalmente não é pra você, certo? Todo trabalho tem seus problemas? Sim. Mas se você souber dominar, em tudo isso que eu falei anteriormente, você vai ser bem sucedido na sua carreira. Pode ter certeza disso, tá bom? Assim como grandes bateristas, grandes músicos que estão aí. Sempre eles falam isso. O segredo de tudo, de qualquer trabalho, ou da sua carreira, é você ter responsabilidade e ter seus equipamentos em dia. Técnica em dia, leitura em dia, o seu ouvido também tem que estar em dia, você ouvir o que tá rolando no momento, ouvir coisas diferentes, tocar coisas diferentes, experimentar coisas diferentes. Isso vai te dar um up muito, muito grande, tá bom? Então, essas são algumas dicas pra vocês, pontos positivos e pontos negativos, certo? Pois é, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foram dicas super simples, mas se você colocar isso tudo no trilho, tenho certeza absoluta que você vai ser um grande vencedor, tá bom? Espero que vocês compartilhem esse vídeo, que vocês mandem pra um amigo, pra o seu amigo da banda, o seu amigo aí da igreja, o seu amigo estudante, o cara que já tá tocando há muito tempo, o cara que tá iniciando. Isso é muito importante, essas dicas são muito legais, eu carrego comigo até hoje. Tem muitas outras coisas, né? Mas essas são as coisas fundamentais pra você poder fazer um bom trabalho e você viver literalmente de música, tá bom? Então é isso. E aí fica a pergunta pra vocês. Qual músico você quer ser? O músico que tem responsabilidade ou o músico que quer tocar pena de hobby só pra ganhar uma grana no final de semana? Escolha aí, comentem aqui embaixo, compartilhem esse vídeo, curtam, espero que vocês possam fazer bom proveito desse vídeo, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, é nóis, Deus abençoe, abraço de Thiaguinho Silva pra vocês, tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal.